Música Estamos na capital Mariana da Fé, é o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Bem-vindos, bem-vindas, Romeiros de Nossa Senhora, à Casa da Mãe, neste domingo, Dia do Senhor, no mês dedicado à Bíblia. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos saudar Nossa Senhora, levante seu folheto, seu braço lá no alto, a senhora. Salve Maria. Salve Maria. Para todos vocês, com muita alegria, bom dia. Bom dia. Que bom que você está aqui. Nossa Senhora está muito feliz com a sua Romaria, com a sua presença, da sua família, da sua paróquia, da sua diocese, neste dia. E a primeira intenção, a primeira motivação que nós apresentamos para esta Eucaristia, é aquela prece que você tem aí no seu coração. Queremos rezar por todos e com todos e também saudamos fraternalmente aqueles que pelo Aparecida ao vivo, aí na sua casa, vai rezar conosco mais uma vez, A partir de Aparecida, pelos meios de comunicação, pela internet, aqui do Santuário. Estamos rezando nestes pedidos que vocês marcam aí nos comentários. Pedidos que vocês ligam aqui pelo 0300 210 1210. Por essas intenções que você pode marcar e deixar aqui no Santuário, nós colocamos nessa taça, diante do altar do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E queremos rezar pela nossa família dos devotos, que nos ajuda a anunciar a Palavra de Deus. Rezamos hoje pelo aniversário de ordenação sacerdotal, do missionário redentorista, o Padre Valdivino Ferreira Guimarães. Está fazendo seus estudos de Mariologia em Roma, ele que já trabalhou aqui neste Santuário. Rezamos pelo aniversário de casamento, na alegria do ano vocacional, alegria do amor para todos os casais, especialmente o Afonso Moreira da Silva e a Teresinha de Fátima Almeida Silva. E também o Luiz Francisco Bressaglia e a Elisabete Maria Ricciotti Bessaglia. Celebrando o Dom da Vida neste dia 3 de setembro, parabéns para o Dom Joércio Gonçalves Pereira, é bispo redentorista, trabalha aqui no Santuário. O Padre Reinaldo Benjamim da Silva, missionário redentorista. O Padre Casimiro Malolepsi, missionário redentorista. E a Maria das Dores Rodrigues. E rezamos pela intenção de todos os falecidos, saudosos, devotos de Nossa Senhora. E nesta celebração, por Yolanda Melanda Costa e Benedito Prado. Queridos, o convite da palavra desta liturgia é para que assumamos a cruz com Jesus, renunciando a nós mesmos e para estarmos livres a doar a vida como Ele fez. Por isso, a cruz é caminho, acesso ao amor, sofrer, morrer e ressuscitar com Jesus. Sejamos fiéis e com alegria respondamos o chamado do Senhor, seguindo Jesus e Sua Palavra. Celebremos com toda a fé, iniciamos a nossa celebração, todos em pé, acolhendo a nossa equipe, entoando o canto de abertura com o coral dos Romeiros de Nossa Senhora, com a Juliana. E hoje com a participação especial do Coralzinho Santo Antônio, lá da Catedral de Sete Lagoas, Minas Gerais. Canto número sete. Alegres vamos a casa louvar, e na alegria cantar seu louvor, em sua caça somos felizes, participamos da ceia do amor, alegria cantar seu louvor, em sua caça somos felizes, e na alegria cantar seu louvor, em sua caça somos felizes, e na alegria cantar seu louvor, em sua caça somos felizes, e na alegria cantar seu louvor, em sua caça somos felizes, como ela não deixa seu teclas tentar seu louvor, em sua caça somos felizes, e na alegria cantar seu louvor,, ou em sua caça todos nós r нагr öncambi osаватьão lá do sendo desmairoval daarnos ou morrer, o porto do interior, Legenda Adriana Zanotto Somos felizes, participamos da ceia do amor E felizes aqui no Santuário da Mãe Aparecida que é morada de Deus Nesse encontro de irmãos e irmãs nós vamos participar E quem preside a nossa Assembleia que é celebrante É o nosso querido Dom Ubiratã, ele é Bispo Emérito de Itaguaí No Rio de Janeiro, a Diocese de Itaguaí E queremos acolher também os Padres Concelebrantes São muito bem-vindos Padres, vão dizer o nome, de onde vieram Padre Carlos Magno, Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro Padre Roger, religioso estigmatino, Diocese de Lusiânia, Goiás Padre Luiz Felipe, Diocese de Campos, Rio de Janeiro Padre Adriano, Diocese de Campos, Rio de Janeiro Padre Elialdo, Diocese de São Miguel, Paulista, São Paulo Acolhendo nosso Bispo, os Padres, religiosos, religiosos, ministros Da palavra do altar, do canto, a sua Romaria E quem está lá em casa com aquela salva de palmas Calorosa, caprichada, fraterna Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Aproximemo-nos do Senhor Deus de misericórdia E humildemente reconheçamos nossas culpas Confiemos em sua misericórdia infinita E supliquemos a graça do perdão Canto número 10 Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça Tende piedade de nós Levantando nossa mão, pedindo perdão Senhor, que sois a plenitude da vida e da graça do Senhor Tende piedade de nós, Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, Tende piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós, Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, Tende piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós, Deus, todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém. Elevemos a Deus o nosso hino de louvor, cantando. Glória, 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 anjos do céu, cantando, erguendo nossos braços, nossos folhetos, louvando. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor, Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, Damos glória, 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 anjos do céu, cantando todo o seu amor, E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor, Glória, 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 anjos do céu, cantando todo o seu amor, E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor Todo o povo feliz Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai, no esplendor Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Oremos Deus do Universo, fonte de todo o bem Derramai em nossos corações o vosso amor E estreitai os laços que nos unem convosco Para alimentar em nós o que é bom E guardar com solicitude o que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Amém Que eles que puderem, agora vamos nos assentar É a liturgia da palavra Deus nos fala Vamos ouvir o Senhor Porque a sua palavra é força É luz Que nos sacia E nos guia Na missão de cada dia Leitura do livro Do profeta Jeremias Seduziste-me, Senhor E deixei-me seduzir Foste mais forte Tiveste mais poder Tornei-me alvo De risão O dia inteiro Todos zombam de mim Todas as vezes que falo Levanto a voz Clamando contra a maldade Invocando calamidades A palavra do Senhor Tornou-se para mim Fonte de vergonha E de chacota O dia inteiro Disse comigo Não quero mais lembrar-me disso Nem falar mais em nome dele Senti então Dentro de mim Um fogo ardente A penetrar-me O corpo todo Desfaleci Sem forças Para suportar Palavra do Senhor Graças a Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta O meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta Como a terra sedenta O meu Deus Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso E por isso meus lábios A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta O meu Deus Quero, pois, vos louvar pela vida E elevar para vós minhas mãos A minha alma será saciada Como em grande banquete de festa Cantará alegria Cantará alegria em meus lábios Ao cantar para vós Meu louvor A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta O meu Deus Para mim foi-te sempre um socorro De vossas asas De vossas asas A sombra eu exulto Minha alma se agarra em vós Com poder Vossa mão me sustenta A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta O meu Deus Leitura da carta de São Paulo Aos Romanos Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto, irmãos A vós oferecer dizem sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual Não vos conformeis com o mundo Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar E de julgar Para que possais distinguir O que é da vontade de Deus Isto é O que é bom O que lhe agrada O que é perfeito Palavra do Senhor Graças a Deus Vamos em pé Aclamar a boa notícia Que ouviremos Do Santo Evangelho Aleluia 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 Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos O que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos Dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte E começou a repreendê-lo Dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isso nunca te aconteça Jesus porém Voltou-se para Pedro e disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Então Jesus disse aos discípulos Se alguém quer me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la E quem perder a sua vida Por causa de mim Vai encontrá-la De fato Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro Mas perder a sua vida O que poderá alguém dar em troca De sua vida Porque o filho do homem Virá na glória do seu pai Com seus anjos E então retribuirá A cada um De acordo Com a sua Conduta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Mês da Bíblia A salva de palmas A palavra de Deus Para a Sagrada Escritura Palavra de vida E de salvação Queridos irmãos e irmãs Aqui presente no santuário De Nossa Senhora Aparecida Nós nos sentimos felizes De estar aqui na casa do Senhor Na casa da nossa mãe E aqui nós somos acolhidos Aqui pela Virgem Maria Nossa Senhora Aparecida Para que de fato Nós sejamos abençoados E para que nós possamos também Crescer na fé Crescer na vida cristã Então o santuário Aqui de Nossa Senhora Aparecida É a casa de todos nós Então nós contemplamos Aqui de cima Pessoas Que chegaram Vieram de todas as partes Do Brasil De várias regiões Vários estados Para mostrar que nós Formamos uma igreja Na mesma fé No mesmo amor E na mesma esperança Nós Fomos agora alimentados Pela palavra de Deus Por isso a missa É constituída De duas mesas Não é A mesa da palavra Onde Jesus é o pão da palavra Ele nos alimenta Por sua palavra E também a mesa Da Eucaristia Onde Jesus se faz presente Com seu corpo Seu sangue Para ser o nosso alimento Somos alimentados Pela Pelo pão da palavra E pelo pão da Eucaristia Queridos irmãos e irmãs E hoje Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui Ele vai a Jerusalém O evangelista Narra-nos Aquela passagem Jesus subindo Para Jerusalém Ele sabia Que dentro De poucos Dias Poucos Momentos Ele Seria Entregue Em Jerusalém Julgado Passaria Pela cruz E também Pela ressurreição Jerusalém Seria o palco Do sofrimento Do sacrifício De Jesus Na cruz Mas também Da Páscoa Da sua gloriosa Ressurreição E quando Jesus Anuncia isto Para os seus Discípulos Pedro ficou Escandalizado Senhor Mas que isso Não aconteça Contigo E Jesus Vai dizer Não é Afasta-te De mim Satanás Porque a missão É esta De chegar A cruz O sacrifício Oferecido Por toda a humanidade Derramando Meu sangue Mas também A glória A glória Da ressurreição A vitória Da ressurreição Portanto Queridos Irmãos Irmãs Aí Jesus Vai dar Para todos E também Para nós A dinâmica Aquele Que quiser Ser meu discípulo Me seguir Renuncia A si mesmo Tome A sua cruz E siga-me Queridos Irmãos Irmãs O seguimento De Jesus Se faz Pela cruz Como ele Também Passou Mas o que Significa Esta cruz Não é A gente Sabe Que na vida Nós passamos Por diversas Dificuldades Nós passamos Pelo sacrifício Pelas lutas Da vida Agora Eu faço Uma pergunta Para todos Nós Uma pergunta Para você Alguém na vida Cresce Alguém na vida Evolui Alguma Alguma Pessoa na vida Vence Sem o sacrifício Sem a renúncia Sem o trabalho Sem assumir As suas Responsabilidades Isso é a cruz Portanto Nosso senhor Fala aqui Na dinâmica Da cruz Do sofrimento Ele não quer Que nós Procuremos O sofrimento Pelas Nossas Próprias Mãos Nem o sofrimento Para mim Nem o sofrimento Para o outro Mas A gente Deve saber Assumir As cruzes Que a própria Vida Nos apresenta Seja lá Um imprevisto Uma doença Que aparece O peso Da responsabilidade O peso O peso Do trabalho O peso Da responsabilidade Que eu tenho Com a minha Família Com os meus Filhos Então isso Significa Assumir a cruz Se a gente Assumir As responsabilidades Da vida E assim Que nós Crescemos A medida Que nós Tomamos Consciência Da nossa Missão Da nossa Responsabilidade Vamos Assumir Tudo Com o amor De Jesus Para o nosso Crescimento E para o Crescimento Dos nossos Irmãos Queridos Irmãos Irmãs Quando a vida Nos apresenta Uma cruz Uma dificuldade Uma aprovação Nunca a cruz Vem sozinha Vem nua Mas presente Na cruz Está Jesus Para nos dar Força Coragem E para que nós Possamos vencer Com ele Assim como ele Venceu Pela ressurreição Ele dá Nos há Também Todos os Meios Para que nós Possamos vencer Esse é o mistério Da cruz Nunca A cruz Vem sozinha Nua Na vida Mas presente Na cruz Está Jesus Para nos Conceder A força E a coragem Para nós Vencermos E o dono Da fortaleza Que está na cruz É um dono Do Espírito Santo O Espírito Santo Tem vários dons Da sabedoria Do discernimento E um dos dons Do Espírito Santo É o dono Da fortaleza No momento Exato Em que nós Sentimos O peso Da cruz Vem o Espírito Santo Com o dono Da fortaleza Para que nós Nos tornemos Fortes Para que nós Sejamos Capazes De vencer Com Jesus As intempéries Da vida As provações Da vida O peso Da vida Por isso Nunca a cruz De Jesus Derrota Mas a cruz De Jesus Traz-nos A vitória Faz com que Nós cresçamos Faz com que Nós Sejamos Vencedores Com ele Isso que é bonito O mistério Da cruz No mistério Na cruz Está presente O mistério Da fortaleza Da vitória De Jesus E Jesus Nos dá Essa certeza E nós Nunca estamos Sozinhos Mas ele Está presente Conosco Vem a cruz Mas Jesus Vem também Com a cruz Para que nós Sejamos Vencedores Portanto Queridos Irmãos Irmãs Aí Jesus Vai dizer O que adianta O homem ganhar O mundo inteiro Ter fama Ter projeção Não é Ter muitos Bens materiais Se ele Vem perder A sua vida Se ele Vem perder A sua alma Queridos Irmãos É a exortação De Jesus A vida Passa muito Depressa Muito Depressa E a única Coisa Que nós Vamos levar Nesta vida São as Boas Obras É aquilo De bom Que a gente Fizer Isso Perdura Tem uma passagem Do Papa Francisco Numa das suas Exortações Ele dizendo Eu nunca vi Um Defunto Falecido Levando A sua riqueza Num carro Numa transportadora Para o cemitério A pessoa vai Unicamente Com seu caixão Ninguém Ninguém Pode levar Para o cemitério A sua riqueza Os seus bens Materiais Assim diz O Papa Francisco A única Coisa Que nós Vamos levar Nesta vida Que nos Eterniza É o amor São as Boas obras Que nós Praticamos Isso Nós vamos Levar Então devemos Aproveitar O momento Presente Para a gente Viver o amor A caridade A solidariedade O bem Que nós Podemos fazer Para com o outro Para com o próximo Isso sim É que nos Eterniza Por isso Quem ama Se eterniza Quem ama Vive Eternamente Portanto Queridos irmãos Irmãs O que adianta O homem Ganhar o mundo Todo Se ele Vem perder A sua vida Então aproveitemos O momento Presente Para que de fato Nós possamos Viver dignamente A nossa vida Cristã A nossa vida Humana São João da Cruz O grande Místico Espanhol Ele tem Uma passagem Muito bonita Uma frase Lapidá Que ele dizia Assim No declinar Desta vida Nós seremos Julgados Pelo amor O único Critério Do nosso Julgamento Quando Jesus Diz Eu virei Com os meus Anjos Para dar A recompensa O evangelho É concluído Assim Eu e os anjos Viremos Na glória Mas O único Critério Do nosso Julgamento Que nosso senhor Vai perguntar A cada um De nós É isto Você amou Qual a resposta Que eu vou dar Você amou A sua esposa Você amou Seus filhos Você amou Aquela pessoa Que necessitava Então O único Critério Do nosso Julgamento Que nosso senhor Fará essa Pergunta Será esta Não é Você amou Por isso Com amor A gente ali O espírito Santo Dando-nos O dom Da fortaleza Para que nós Sejamos fortes E para que nós Possamos Perseverar Na vivência Cristã E no seguimento De nosso senhor Jesus Cristo Louvado Seja Nosso senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Nós agora Vamos renovar A nossa fé Rezando aqui O credo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o Consul Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde a vida Terceiro Filho, guiai o vosso povo que vos clama. Pai Santo, ouvi vosso povo. Juntos, Pai Santo, ouvi vosso povo. Fazei brilhar no meio de vossa igreja a luz de vossa misericórdia e de vossa paz. Rezemos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Confirmai nossas comunidades na escuta e na vivência de vossa palavra. Rezemos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Dai ao nosso tempo vossa paz e a consciência de edificar a vida, vosso dom sem igual. Rezemos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Dirigir nossos passos no caminho de Cristo para alcançarmos a salvação eterna. Rezemos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Guiai nossas decisões no trabalho pastoral, nas comunidades, para que sejamos de fato uma igreja sinodal. Rezemos. Pai Santo, ouvi vosso povo. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, por vivermos na alegria e na esperança, pois vós estáis sempre ao nosso lado, junto com vosso Filho Jesus, que convosco vive reina para sempre. Amém. Irmãs e irmãos queridos, agora tem início a liturgia eucarística, da mesa da palavra, vamos preparar o altar da vida. E com os dons do pão e do vinho, nós oferecemos ao Senhor o que trazemos em nossas mãos, no nosso coração. Tudo aquilo que é sincero e verdadeiro, agrada ao Senhor. Vamos fazer a nossa oferta, ofertando as nossas famílias, as romarias aqui presentes. Ofertando as nossas cruzes, ofertando você, que é da família dos devotos. Muito obrigado pela sua fidelidade, pela sua generosidade, porque você nos ajuda a evangelizar. Colabore, entre em contato conosco, faça a sua oferta, faça parte da família dos devotos. Enquanto nós cantamos, aqui na basílica, com a nossa equipe de colaboradores, ou dirigindo-se aos cofres, faça esse gesto concreto também de partilhar e ofertar. Enquanto ofertamos na alegria, cantemos. Canto número 17 Bendito seja Deus, Pai, do Universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha, faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai em Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer, nos traga sempre a graça da salvação. E o Vosso poder leve à plenitude, o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso. Em Vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de Vosso amor de Pai, mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus entre os mortos. Esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por esta razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar Vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas, osana, osana nas alturas, osana. Osana nas alturas, osana. Osana nas alturas, osana. Osana nas alturas, osana, osana nas alturas, osana, 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 osana. Para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E o deu aos seus discípulos, dizendo Toma em todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo Toma em todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério do meu sangue Da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vem de mim Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos Nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus A Senhora Aparecida Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai, todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Amém, 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 amém Amém, amém, amém Queridos irmãos e irmãs Nosso Senhor ensinou-nos a oração do Pai Nosso Então essa oração deve ser rezada com fé e com confiança Porque nós confiamos em Deus que é o Pai de Jesus Cristo Ele também é o nosso Pai Mas a oração do Pai Nosso deve ser rezada com fé Mas também deve ser vivida Nós precisamos rezar a oração do Pai Nosso Mas viver também nossa vida Por isso na oração do Pai Nosso Nós não encontramos O pronome eu Eu, eu Mas sempre nós e nosso Por isso Jesus ensinou-nos a rezar Dá-nos o pão O pão é nosso Perdoai as nossas ofensas Venha a nós o nosso reino O vosso reino Para mostrar que nós devemos Formar uma família Uma comunidade Uma igreja de solidariedade De amor De comunhão Uns com os outros Por isso na oração do Pai Nosso Não tem o pronome eu Mas sempre nós e nosso Para dizer que nós devemos ser uma comunidade Uma igreja de comunhão De partilha De solidariedade Então vamos rezar com amor e confiança Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Felizes aqueles que encontram nele o seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus o que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entrei sem minha morada Mas dizem a palavra e o serei salvo Queridos é momento da nossa comunhão Já fomos alimentados pela palavra Vamos agora receber Jesus o pão da vida Que é força, que é sustento para caminhar Para que nós possamos fazer as renúncias necessárias E assim termos muita fidelidade no seguimento ao Senhor Aproxime-se dos ministros Diante do ministro estenda a sua mão Faça a comunhão E por favor dê espaço para quem está pertinho de você Chegar até a mesa o banquete eucarístico também Você rezando conosco pela internet Faça a sua comunhão espiritual Estejamos sempre unidos em Cristo Enquanto nós comungamos Vamos cantar com a Juliana Com o coral dos Romeiros Com o coralzinho Santo Antônio da Catedral Lá de Sete Lagoas, Minas Gerais O Canto da Comunhão Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Se alguém quer me servir Permanecei Permanecei junto de mim Em sua vida meu espírito Para agires com justiça Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Fiquei pronto para o serviço Com a sua cruz Com sua lâmpada acesa Despenseiros de minha graça Por causa de um grande amor Todos Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz Tome a sua cruz E siga-me Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Nesse clima de ação de graças Que a Eucaristia Agradeça no seu coração Palavra recebida Comunhão O amor do Senhor por nós A sua cruz Que é Redentora Agradeçamos a fortaleza Que é dom do Espírito Agradeçamos a nossa casa comum O ano vocacional O dia da nossa Romaria Aqui em Aparecida Porque Maria É nossa mãe Porque a Bíblia Sagrada Ilumina Os nossos passos Por tudo isso Nós damos glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Com o presidente da nossa celebração A oração pós-comunhão A oração pós-comunhão Oremos Oremos Concedeu a Deus A vossos fiéis A bênção desejada Para que nunca se afastem De vossa vontade E sempre se alegre Com os vossos benefícios Por Cristo Nosso Senhor Amém E agora dirigindo o nosso olhar Para a imagem querida Da Mãe Aparecida Que está aqui no altar central Nós vamos renovar A nossa consagração Pedindo forças Que ela nos dê A graça da perseverança Para seguir sempre a missão Do Seu Filho Jesus Fazendo tudo o que Ele Nos disser Estenda a sua mão E renovemos Nosso amor e devoção Ó Maria Santíssima Pelos méritos De nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem De Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer ao número De vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo De participar Dos benefícios De vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-os O meu entendimento Para que sempre pense No amor que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número De vossos filhos e filhas Acolhei-me Debaixo de vossa proteção Socorrei-me Em todas as minhas Necessidades espirituais E temporais Sobretudo na hora Da minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com vossa Poderosa intercessão Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possa louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando para mãe querida No gesto da fé Dá-nos a bênção Ó mãe querida Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Toda a igreja Forte e bonito Dá-nos a bênção Ó mãe querida Nossa Senhora Aparecida Para a conclusão Para a conclusão da nossa missa Vamos receber agora a bênção E que todos vocês Que cada um seja o portador Desta bênção Também para as suas famílias Para tantas pessoas doentes Enfermas As pessoas que têm recomendado As nossas orações Vamos levar essa bênção Em nosso coração E oferecer para todas Aquelas pessoas Que estão em casa Em nossas comunidades O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe E vos guarde O Senhor vos mostre A sua face E se compadeça de vós O Senhor volva para vós O seu olhar E vos dê a sua paz O Senhor vos abençoe Pai, Filho E Espírito Santo Amém E de em paz E alegria Do Espírito Santo E a ternura Da Virgem Maria Vos acompanhe Graças a Deus E agora bem bonito Manifestando a nossa alegria Quem é devoto Da Padroeira do Brasil Diga eu Salva de palmas A Nossa Senhora Viva a Senhora Aparecida Viva Viva a Rainha e Padroeira Do Brasil Viva Mais palmas Mais forte Mais bonito Aquele que nos chama Viva Cristo Viva Viva os Romeiros De Nossa Senhora Viva Bom domingo Bom domingo Viva a Rainha e Padroeira Viva a Rainha e Padroeira Seu coletinho lá no alto Saudando a Padroeira Viva a Rainha e Padroeira Viva a Rainha e Padroeira